Esse é o Caio Amélia. Ele era um dos modelos também que tinha aqui na empresa São Francisco nos anos 90, né? Eu não lembro o ano de fabricação dele aí não, mas provavelmente era 1982, 81 e nos anos 90 a cor padrão da empresa era essa aí, né? Aí tem o meu amigo José Luiz que atualmente ainda trabalha na empresa, né? Já tem quase 30 anos ou já faz 30 anos que ele trabalha lá e eu agradeço a ele por ter passado essa foto para mim que eu estou mostrando para vocês aí na história aí, né? Dos ônibus antigos e esse aí era um Caio Amélia 1981-82 com motorização Mercedes-Benz OF1115 aspirado com os limpadores aí eram limpadores pneumáticos, né? Ou seja, funcionava a ar, sistema de ar, mais freio e embreagem era hidráulico, né? Nessa época aí. As cadeiras eram todas em fibra, exceto a do motorista e a do cobrador e havia cerca de 10 unidades desse ônibus na empresa, né? Nos anos 90, como eu falei, né? A cor padrão era essa aí e esses ônibus eram muito bons de trabalhar, eu trabalhei muito tempo com ele na linha 061, que era parque municipal centro, também na Xandejaqueira, no Rosane Collor, enfim, ele circulava em todos os bairros da linha, né? Da empresa. E como eu falei, eu falei, ele era um OF1115 motor aspirado com embreagem hidráulica e freio hidráulico também, não era sistema A, né? Nessas coisas. A porta já tinha funcionamento pneumático, né? Já era A. E o limpador, ele tinha em média 12 metros, né? De comprimento e tinha também a dificuldade de subir em ladeiras, né? Já que o motor era aspirado, não tinha o turbo e ele subia as ladeiras em primeira e segunda marcha, dependendo da quantidade de passageiro. Depois, com o passar do tempo, né? A empresa foi mudando as cores e esse modelo, ele veio a ficar nessa cor. Aí, como vocês podem ver aí, é o meu amigo Luiz também, né? Que trabalha na empresa até hoje também, graças a Deus. E o ônibus já tem essa cor aí, padrão, em 1995. Aí, ele tava parado lá no terminal do Alto da Boa Vista, né? Era, ficava no povoado do Monte Alegre, lá em Xandejaqueira. E esse é o mesmo modelo, né? Porém, pintado em uma outra cor mais nova, né? A cor mais nova, padrão, na década de 90 também, mas já 95, 96 por aí. É o mesmo modelo, o OF-1115 aspirado, com embreagem e freio hidráulico, limpador AA, né? E as portas AA, ou seja, sistema pneumático. Mas era um ônibus bom de trabalhar na época, né? Naquela época não havia placas frontais, né? Além do letreiro, ali em cima, itinerário. Só uma placa lá no fundo, depois da porta, né? Porta traseira, que era, que indicava o bairro, né? E por onde o ônibus passava. E não havia placas, aquelas placas para indicar a ida e volta, né? Vermelho e azul. Nessa época não existia, né? Então, esse é o Mercedes-Benz, montado com a carroceria Caio Amélia. Como eu falei, havia cerca de 10 unidades nesse modelo aí. E eu ainda tenho um outro modelo aqui, esse aí, ó. E vocês podem ver, esse aí é meu irmão, Sérgio Rufino, também na época que entrou lá na São Francisco em 1991. E ele tá pendurado ali na traseira de um Caio Amélia. Se vocês olharem à esquerda dele, tem outro Caio Amélia, porém, outro modelo, né? Com dois, com as lanternas traseiras já duplas, né? Também era outro modelo. Porém, a parte frontal era igual. A Caio modificou apenas a parte traseira, ficando lanternas duplas. Então, a luz do pisca era vermelha, né? Junto com a luz de posição e apenas a luz de hera branca. Aqui, ao centro, é o outro Caio, né? Com apenas uma lanterna de cada lado. E colado ao Caio aqui, nós temos um da marca Condor, também com chassi Mercedes-Benz 1115. Todos esses modelos eram aspirados, nenhum tinha turbo compressor. Então, todo o sistema de limpadores era pneumático, né? Portas, mas o sistema de freio e embreagem era hidráulico. E assim, a empresa foi mudando, renovando a frota, como temos hoje nos anos 2020, né? Como vocês sabem. Mas aí está o Caio Amélia, chassi Mercedes-Benz ao F1115 aspirado. Obrigado pela atenção de todos, a todos que curtem o canal, os busólogos de Alagoas, a todos os companheiros de trabalho aí, de todas as empresas de ônibus que assistem os vídeos, que curtem lá. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe sempre. Hoje é 9 de outubro de 2020, aqui em Maceió. E eu estou fazendo esse vídeo com essas fotos, porque na época eu não tinha câmera de vídeo, né? Então, eu ainda tinha câmera fotográfica e consegui tirar essas fotos. O meu irmão também tirou essa aí, ó. E assim eu estou contando a história. Mas é como eu falei, havia em média umas 10 unidades desse modelo Caio Amélia. Obrigado pela atenção de todos e um bom dia.